O Fala Cairlão continua aqui no tour de confinamento da DSM, na verdade no encerramento. Aqui do meu lado está o Juliano Sabella, tá bom Juliano? Você nem apresenta mais porque o povo já te conhece bastante aqui do Fala Cairlão. Você é um carlão. Não, aí conhece o Juliano. Ô Juliano, é o seguinte, um ano muito bom, né? A gente, o ano passado veio, todo mundo apresentou, eram seis propriedades, ou sete, seis propriedades. O crescimento já foi bacana. Esse ano melhorou demais, dez, viu? O negócio que usa a tecnologia está com tudo. É verdade. A nossa ideia é mostrar em diferentes realidades, carlão, diferentes tipos de estrutura, dieta, animal, que a tecnologia funciona. Então, são dez propriedades diferentes em sete estados e em todos a gente teve um resultado muito positivo, como foi mostrado aqui hoje, tanto zootecnicamente como dinheiro. E o que interessa, no fim das contas, é só usar dinheiro no bolso do produtor. E a ideia é sempre ter essas fazendas com realidades diferentes, onde a nossa equipe técnica vai pegar o que o pecuarista quer e adaptar a nossa tecnologia para entregar o que o pecuarista quer. E a tecnologia está revendo aí os números, o crescimento do uso da tecnologia, ela está cada vez ficando mais democrática. É verdade, o tamanho das propriedades, o pequeno, o médio, está todo mundo usando, não é? Exatamente. Como eu falei, dessas dez etapas, tem vergas, confinamentos, tem confinamentos pequenos, tiveram semi-confinamentos. E em todos a tecnologia funcionou e veio o resultado. Fora isso, a gente seleciona algumas propriedades para fazer os dias de campo e tudo. Primeiro que a propriedade tem que ter fácil acesso e estrutura para receber. Nós tivemos mais de duas mil pessoas que foram nesses dez dias de campo. Mas a gente tem mais de 500 confinamentos usando a tecnologia do Clínico no Miscar, hoje no Brasil. Então, o resultado a gente tem muito. Aqui é uma pequena amostra dos resultados e dos ganhos de rentabilidade que eu tenho. Porque o número que você pede, a média das dez etapas, foi de 3,4% de retorno a um mês. Mas é melhor que um prestadinho. Show de bola, hein? Parabéns, Juliano. É isso aí, esse Fala Carnão aqui com o Juliano Sabela vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado.